Você vai ver na edição de hoje do MG Record, em Teoflotone, Justiça aguarda a transferência de maníaco perigoso que atacava mulheres em um residencial. Além de roubar as vítimas, ele a estrupava. O delegado que acompanha o caso falou com a imprensa. Preocupação com o número de mortes violentas no trânsito reuniu autoridades no Fórum de Governador Valadares. Medidas para superar as tragédias são elaboradas pela OAB Local. Um crime deixou o povo da cidade de Pocrane assustado. Um homem foi baleado e morto e os suspeitos na fuga trocaram tiros com a polícia. Todos têm participação com o tráfico de drogas e homicídio. O MG Record vai falar de coisa boa. Quanto tempo você levaria para devorar um queijo de mais de duas toneladas e meia? É o novo recorde da cidade de Ipanema. Com esse queijão, quem inveja só de olhar. Imagina, imagina o sabor dessa delícia. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record. MG Record.